Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da Teoria da Justiça e Filosofia do Direito e hoje, dando seguimento a esse projeto que me foi pedido pelos alunos e que eu corrijo as questões de Filosofia do Direito que foram aplicadas no Exame de Ordem, nós vamos corrigir a 11ª questão que foi formulada no 20º Exame de Ordem Unificado, aplicado em 2016. Essa questão vai tratar desse famoso autor medievalista que eu gosto tanto, que fez ressurgir Aristóteles na Idade Média e é uma inspiração para tantos filósofos ainda nos dias de hoje, que é Tomás de Aquino. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Sem mais demoras, o que diz o enunciado da 11ª questão? Na sua mais importante obra, Suma Teológica, São Tomás de Aquino trata dos conceitos de justiça comutativa e de justiça distributiva, de uma tal maneira que eles passariam a ser largamente utilizados na Filosofia do Direito. Assinale a opção que apresenta esses conceitos conforme expostos na obra citada. Se você quer saber mais a respeito de justiça, eu tenho uma playlist aqui no canal que diz tudo sobre justiça. Inclusive, muitas das questões são apresentadas em termos de Aristóteles e Tomás de Aquino. Ambos os autores caíram na prova da OAB. Também tem uma playlist que trata especificamente da filosofia do Tomás de Aquino. Não deixe de conferir esses vídeos que são extremamente interessantes e podem contribuir com a tua formação jurídica. O enunciado segue como tradicionalmente, dizendo assinale a alternativa correta de acordo com a obra especificada. Vamos ver quais são as alternativas apresentadas pelo examinador. Letra A. A justiça comutativa regula as relações mútuas entre pessoas privadas. E a justiça distributiva regula a distribuição proporcional dos bens comuns. Efetivamente, na teoria de Tomás de Aquino, justiça comutativa, que é aquela que envolve as trocas entre particulares, diz respeito às pessoas privadas. A justiça distributiva, que é aquela que vai atribuir bens e encargos em uma comunidade política, diz respeito ao que é o bem comum. Ambas as justiças são proporções, só que a justiça comutativa diz respeito à proporção aritmética e a justiça distributiva é aquela proporção geométrica em que devemos tratar pessoas iguais de modo igual e pessoas desiguais de modo desigual. Eu, especificamente, discordo de Tomás de Aquino, porque eu acho que essa questão da justiça distributiva ou esse critério de distribuição proporcional geométrico também ocorre entre pessoas particulares. Então, voltando aqui para a questão, me parece que dentro da obra de Tomás de Aquino corresponde à ideia do autor, ou seja, a justiça comutativa, que opera entre as trocas, opera entre particulares. E a justiça distributiva é aquela que atribui bens e encargos comuns, do bem comum, aos cidadãos. Vamos ver o que diz a letra B. A justiça distributiva destina-se a minorar o sofrimento das pessoas e a justiça comutativa regula os contratos de permuta de mercadorias. Bom, essa efetivamente é equivocada porque a justiça distributiva não só menora os sofrimentos, como muitas vezes se distribui em cargos, que é um sofrimento. Por exemplo, é necessário tributar as pessoas, atribuir esse encargo, que é o tributo financeiro, para poder custear o bem comum. Por outro lado, no caso de uma guerra, é necessário atribuir essa função de soldado e de defesa da pátria a algum grupo de pessoa, os soldados, que vão defender a pátria. E isso tudo é encargo, podendo, inclusive, custar a própria vida. Então, não necessariamente a justiça distributiva reduz o sofrimento da pessoa. A letra B, então, é efetivamente equivocada. Vamos ver o que diz a letra C. A justiça comutativa trata da redução ou diminuição das penas, sanção penal. E a justiça distributiva, da distribuição justa de taxas e impostos. Bem, a justiça distributiva não trata apenas da distribuição das taxas e impostos, porque também do bem comum, das coisas boas. Aliás, aquilo que é arrecadado através de taxas e impostos será revertido em favor do bem comum, como, por exemplo, nos dias de hoje, em termos de direitos sociais, direito à saúde, direito à educação. E isso é também tarefa da justiça distributiva. Contudo, a justiça comutativa de Tomás de Aquino, ela envolve tanto as trocas entre contratos, mas também aquilo que Aristóteles chamava de justiça corretiva, isto é, que corrige as injustiças. Nesse aspecto específico, a justiça comutativa de Tomás de Aquino envolve, de fato, uma relação entre pena e crime praticado, ou seja, corrigir aquilo que foi cometido injustamente. Contudo, não apenas no sentido de reduzir as penas, porque muitas vezes o cara, de fato, cometeu o homicídio, deve sofrer a pena correspondente, nem mais nem menos. Ela é justiça. Nenhum excesso, nenhum defeito. É aquilo que é justo. Então, essa alternativa também está equivocada. Vamos ver, então, o que diz a última alternativa, letra D. A justiça comutativa regula a relação entre súditos e governantes, e a justiça distributiva trata das relações entre diferentes povos, também chamadas de direitos das gentes. Essa alternativa também é claramente equivocada, tanto no que diz respeito à justiça comutativa, mas também no que diz respeito a essa questão do direito das gentes, porque a gente sabe que o direito das gentes não tem a ver diretamente com a justiça distributiva nem a comutativa, mas é aquele direito que é o direito dos povos, que regula as nações que existem no mundo. Existem o ius civili, que é o direito das cidades, que é o próprio da cidade, o ius gentium, o direito das gentes, que é aquele que regula todos os povos, e o ius natural, que é aquilo que tem em comum com todos os animais. Então, o ius gentium, ou o direito das gentes, não se relaciona diretamente com a questão da justiça distributiva, em que, pese, alguns critérios de distribuição podem até dizer respeito ao direito das gentes. Logo, a alternativa correta só pode ser a letra A, que diz que a justiça comutativa regula as relações mútuas entre pessoas privadas, e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional dos bens comuns. E essa foi a correção da 11ª questão do 20º exame de ordem unificado, que foi aplicado em 2016. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas suas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho aqui no canal. Não esqueça também de conferir aqui na descrição do vídeo, pois eu vou deixar links para outros vídeos que tratam de Tomás de Aquino, Aristóteles e a justiça, assim como o link para esse texto que se encontra em formato digital, e eu considero fundamental para a tua formação enquanto advogado, juiz ou futuro promotor. Um abração e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli. Um abraço e um abraço.